Os convidados vêm a fazer companhia à nossa vida. Maria João. Fizeram doente para eles. Vão cantar para nós, mas porém... Vamos conversar um bocadinho com eles. Vamos conversar com eles. Um grande aplauso para o Zé Manel e a Yolanda Costa de Estar. A Yolanda Costa de Estar. Olá, 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 a Yolanda Costa de Estar. Só que tu vieste fazer uma participação. Olha que engraçado, ó Pedro. Olha que veste a clavinha de sol. E tudo. Já tens tantos anos. É. E tens mais clavinhas espalhadas. Maria João. É. Olá. Olá. Que outras coisas é que espalhares para outros tipos do teu corpo? Só tenho mais duas, mas são frases que me dizem alguma coisa e que eu não me importei de marcar. Em que zonas do corpo? Em que zonas íntimas? Não. De todas. Em que zonas íntimas não tens? Zonas completamente razoáveis. Olha, estávamos aqui a falar com a Maria João. Ai, desculpa. Em que brilha tem alguma tabulagem? Era capaz de fazer? Claro que sim. Claro. Vou fazer. De uma zona íntima ou também não? Não, não, não. Ainda não. Ainda já te digo que não tenho e não vou fazer. Não quero fazer. Não, não quero. De todas. A menina tem seis. Seis. Mas não tens zonas íntimas? Não. Se podes a considerar ainda. Sim. Está bem. Estávamos a falar de... Ainda tenho que fazer mais uma. Que é preciso ter impacto no mundo. Não. Não. É uma dor perfeitamente desportável. Eu sou sincero. Para mim dói muito mais ir ao dentista. De longe. Ah, então é para o deuses do bom dentista. De longe. Não. É para o deuses do bom dentista. Eu nunca faço. Hoje em dia com essa tela não é um ardor. Não é nada que deve queimar. Não. Não. Eu aguento, mas não aguento mais de comer. Não, não sei como luta. E eles a primeira coisa a te fazer é dar uma exenção de remunera. É, a doutora Esmeralda Martins, que é uma simpatia, trata-me muito bem. Mas ela não acredita que anestesias. Acredita, aliás, geralmente a parte que eu menos gosto da minha idodentista é anestesia. Oh, meu Deus! Mas a partir da anestesia não sentes mais nada. É, pá, mata-te lá a chegada. Olha, dá-te a falarmos de música ou não? Só naquela. Cadarias um bom drogado. Ah, eu também não. Não. Ainda no outro dia, quando fui tirar sangue, lá tive eu que deitar para não desmaiar. E diz assim... E no entanto tens fama mesmo? Já tiveste um filho, já tudo e mais um par de botas e tiras sangue e continuas a desmaiar. E toda a gente está convincida daquela mulher drogada. É o que eu mais tenho que ir para a arma drogada. É o que eu mais tenho que ir para a arma drogada. Bom, vamos lá falar de música. Estávamos a falar de fato. Vocês também têm, Zé, comece por ti, um gosto especial como acho que a maioria dos portugueses têm pelo fato. Também é certo de inspiração. Eu poderia que esteja com o projeto dele. Tem, tem. Porque é música. Em música não é fado. Eu acho muito engraçado. Eu me sinto com muita facilidade. Eu acho muito engraçado e muito curiosa essa pergunta. Vês? Porque nós vimos aqui hoje apresentar o primeiro single daquele que vai ser o meu segundo disco enquanto Dark. Sai do M-I. Vai ser M-I. Vai se chamar Overexpression. E hoje vimos aqui apresentar este Crying Out que é o primeiro single oficial do disco. Mas é engraçado porque da última vez que eu cá estive convosco nós estreámos aqui e tocámos aqui em primeira mão um tema em português que vai integrar este segundo disco original Dark. Verdade. É chamada Overexpression. É chamada Overexpression. O disco. O disco. A música. Viemos cá tocar o Não Me Digas da última vez e foi uma música que nós tínhamos feito cerca de um mês antes. E quando viemos cá na altura por causa daquela iniciativa da Máxima vinhamos tocar e ainda não estávamos a lançar o primeiro single do disco. E foi a música que nós quisemos tocar e tínhamos-la feita há muito pouco tempo e é engraçado porque esta música quem eu ouve as pessoas dizem-me que tem um bocadinho de fado e é algo que não está presente nos meus trabalhos. E quando disse nós do ponto de vista majéstico é só tu nós tipo Rainha de Inglaterra? Não, nós. Nós Dark. Ah, a equipa Dark. Isto é um trabalho de equipa felizmente e todos são parte essencial do processo criativo. E raptaste a Yolanda agora para este Crying Out. Sim. Como é que foi encontrar o seu nome? Só te queria dizer isto em relação ao Não Me Digas que as pessoas dizem que o Não Me Digas é uma música que tem elementos de fado e é engraçado porque efetivamente eu sempre escrevi mais em inglês do que em português. E o Não Me Digas foi uma música que foi escrita na sequência de uma relação extremamente intensa e importante. Foi uma relação passada em inglês ou em português? Não, passada em português. E que me fez sentir muitas saudades e é engraçado quando eu fiz o Não Me Digas e foi uma música que começou muito espontaneamente. Eu dei comigo a pensar, realmente, isto é estranho, mas o fato se calhar não é um estilo musical, é mesmo um sentimento e uma emoção. Porque eu se calhar nunca tinha sentido tantas saudades a ponto de querer compor uma música assim. E é engraçado que eu saio naturalmente em inglês e aquela saiu logo em português e saiu logo em português. Pergunto eu. E isso fez-me pensar um bocadinho. Saudades como perfume a dor de cor? Não, não, não. Saudades mesmo, só saudades. Sem correr a durarmos isso. Já estávamos a ouvir a parte íntima. Todos ouvimos. Não, só temos saudades de coisas que são boas. Não sou eu. Eu pelo menos. Eu pelo menos. Não, podemos ser saudades da pessoa, ter sofrimento pela ausência dela e o sofrimento e a saudade ser uma coisa que fere e que nos consome algo. A saudade do fado na maior parte das vezes é uma saudade nostálgica. Eu tenho saudades já tinha sentido muitas vezes mas esta música nasceu de uma maneira muito, muito inesperada até para mim. E realmente eu dei comigo a pensar que se calhar o fado não é mesmo um estilo musical, é mesmo uma emoção. Sim, mas é mesmo. É mesmo por estranho de parecer. Eu nunca fui em pessoa a ouvir muito fado, nada, mas aquilo sendo de uma maneira tão estranha até para mim como compositor. Realmente é mesmo uma coisa nossa. É. Só nossa. Não é de mais ninguém. 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 Conhecemos-nos ao acaso no jantar e eu cantei para o Zé e o Zé disse-me que vais gravar comida. Não digo o que eu conheci, ela só acredita quando entra no estúdio. Foi muito rápida. Foi. Foi relativamente rápido. E a menina já teve desbordos. Já, mas eu não digo muito a isso. Eu faço um cara assim. Assim não há tempo. Mas também é tão bonito esse. É, não há tempo. Eu também acho nada. É tão fácil a pessoa para ajudar-se por si, não é? Então vou deixar lá. Olha ela já corada. É engraçado. Eu fico corada. Olha, e este crying out, gostaste? Sim, adorei. Adorei. Crying out ou não. Crying out ou não. Ah, claro. Tu não estás muito rápida. Eu? Eu é que lá dormi e estou rápida. Deixe-te ir ao mestrado. Fico assim. Mas diga-me uma coisa. Neste pente o seu coração tem dor, não? Não, não, não. Eu tenho que ouvir. Meu Deus. Bom. Isso é saudade que temos de uma grande conversa. A saudade não é sempre branca. A saudade às vezes traz essa nostalgia e essa tristeza grande da pessoa amada que não voltam. Olha, eu estou rápida e tu estás muito acólico. Por isso é que quando eu escrevo e componho, escolho o nome Darko e não Branco ou Brighto. Ah, mas então estás a tentar nos... Eu gosto de escrever nos momentos um bocadinho mais tristes ou ao menos, sei lá. Eu acho que, embora os momentos felizes e os momentos menos felizes nos marquem de igual forma, eu acho que é com os menos felizes que nós aprendemos mais. Infelizmente eu gosto muito de ser feliz, mas também gosto muito de aprender. É importante. Muito bem. Então, muito obrigada. Enquanto vocês vão para o palco, porque vamos ouvir então Crying Out neste final. Crying Out. Queria apelhar um táxi. Podia ir de táxi. Como é que se chama aquele rapaz que vos acompanha? É o diretor musical de Darko. É a pessoa com quem eu tenho este projeto desde o início. Olá! Estás bom? Eu tenho um ar tão posterior. Ele já deve estar. Quando esteve com o José. Lembra-se-me. E a Tina. E ela é a Vanessa. Eu sou a Vanessa. É o Herman. José. Vanessa. Bom, vão andando vocês os dois. Obrigada, Maria João. Obrigada. Obrigada por estar aqui connosco. Sim, está bem. Obrigada por isto. Tenho que ir até ao Teatro Asmã de Cortes hoje, já sabe. As quatro segundas-feiras de Fevereiro. E agora vamos ficar com a atuação de Darko e Yolanda Costa e com o tema Crying Out. E depois um curtíssimo intervalo. Vamos ver com a atuação de Teatro Asmã de Cortes. Mas vamos ficar com a atuação demayores de Quesada. Vamos só estar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí